Se você tem bananas maduras em casa, faça esse bolo e o melhor que não vai farinha de trigo. Para começar, vamos precisar de 4 bananas. Aqui está bem madura, vou cortar aqui assim mesmo, para ajudar a triturar. Está bem madura, só que aqui em casa a gente não está podendo comer farinha de trigo. Então eu vou fazer esse bolo maravilhoso para a gente estar tomando café da tarde aqui em casa. E não vou perder minhas bananas não, vou fazer com elas assim. Se você não gosta da banana madura, você pode estar fazendo com ela do jeito que você mais gosta. Agora eu vou acrescentar 3 ovos inteiros. Vou colocar também 3 colheres de manteiga derretida. Vou colocar 3 colheres de açúcar mascavo, se você quiser fazer com açúcar normal você também pode. E agora eu vou tampar tudo muito bem. Depois de ter batido, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui uma colher de essência de banana. Se você não tiver de banana, pode estar colocando de baunilha. Mas aqui em casa eu tenho de banana e vai dar um sabor maravilhoso para o nosso bolo. Coloquei aqui, vou dar uma leve batidinha. E pronto. Vou colocar aqui do lado. Vou precisar de um recipiente. E um foi. Vou pegar a nossa mistura e vou passar para o nosso recipiente. Agora aqui, vou acrescentar 3 colheres de chocolate. O que eu estou usando é 32%. Você pode estar usando o que você tiver aí na sua casa. Vou colocar 3. Em seguida, vou colocar uma xícara de farão de aveia. Agora é só misturar tudo muito bem. Ó, já misturei. Vou acrescentar também um pouco de chocolate em botas. Lembrando, é a gosto, tá bom, gente? Chocolate. Agora vou colocar uma tampinha de fermento para a bolo. E agora vamos misturar levemente. Ó, gente. Depois de ter misturado, vamos colocar aqui do lado. E aqui a gente vai precisar de uma forma untada com manteiga e chocolate. Vou pegar aqui minha mistura. E vou despejar aqui. Agora eu construí de uma espátula. Eu vou rapar aqui e já volto. E olha só, gente. Já coloquei aqui. O que eu vou fazer? Vou colocar um pouco de chocolate aqui em cima. Agora vamos levar ao forno, já pré-aquecido, a 180 graus por 30 minutos. É só, gente. O nosso bolo. Olha só que delícia. Eu vou cortar aqui e vou mostrar para vocês como ficou na parte de dentro. Olha só, gente. Que delícia. Um bolo fácil. Com apenas poucos ingredientes, você pode estar fazendo essa delícia. Quentinho esse bolo. Olha só que delícia, gente. E essa é a nossa receita de hoje. Faça na casa de vocês. E obrigado por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Um beijão e fiquem com Deus.